Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vi Alves, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, seu carinho aí nos comentários. Gente, o vídeo de hoje é apenas pra... vamos bater um papo, não é mesmo? Aí eu quero falar com vocês, gente, a respeito de amizades, né? Gente, é impressionante como tem pessoas que não conseguem ver o sucesso do outro e ficar feliz, não é mesmo? Eu acho que pessoas que não conseguem ser feliz com a felicidade do outro, ela não ama a si próprio, né? Ela não é feliz com ela mesmo, fica sempre tentando derrubar os outros, né? É triste essas coisas, né? Pois é, gente. Nossa, gente, ó, depois dos 40 começam a aparecer aqui uns fiozinhos em branco, né? Ai, benção de Deus, né? Graças a Deus. Pois é, gente. Então, como eu tava falando pra vocês, aí tem pessoas que não conseguem ver, ficar feliz com a felicidade do próximo, né? E isso é tão triste, né, gente? Nossa, é lamentável essas coisas, né? Me diz aí nos comentários, tá? Vocês já tiveram alguma frustração? Tipo, vocês contaram, chegaram todo feliz pra alguém, contaram algo, assim, maravilhoso, um sonho realizado seu e você contou pra pessoa e a pessoa ficou, tipo, ah, tá, ah, legal. Tipo, não mostrou felicidade nenhuma? Então, me conta aí nos comentários, tá bom? Pois é, gente. Aí, eu fiquei, assim, encabulada com o fato que aconteceu, né? Tipo, ah, vou contar uma novidade pra pessoa e simplesmente a pessoa não ficou feliz. Que a gente percebe, né, gente? A gente percebe no semblante, no jeito da pessoa, tudo isso a gente percebe, né? Pois é. Ai, eu vou, deixa eu ver aqui, olha, gente, a Sasha, gente, ali já, vem cá, Sasha, vem, vem, ó, gente, ela tá ali, ó, muito linda. Pois é, gente, eu vou mostrar, vou ver aqui, aqui, oi, pessoal, né? Pois é, gente, então é assim, as pessoas não se sentem bem, né, com a alegria do próximo e a gente percebe no semblante, a gente percebe no jeito da pessoa olhar pra gente e tudo a gente percebe, né? E é lamentável essas coisas, né? Pois é. Ó, gente, ela já tá aqui olhando, ó, querendo cavar pra abrir buraquinho aí pra ela, tá deitada, né? Pois é, como eu já estava falando isso pra vocês, e essas coisas é lamentável. Mas a vida é assim, né, gente? A vida tá cheia de pessoas que fazem isso mesmo, né? Então, é assim mesmo, vida que segue. O próximo, ele nunca vai dar pra gente aquilo que ele não tem pra ele mesmo, né? Então, isso é uma realidade, né? A pessoa nunca vai dar pra você aquilo que ela não tem. Então, fazer o que, né? Pois é, gente, eu vou tá aqui pegando a roupa. Essa aqui é a roupa do meu esposo trabalhar, que ele é pedreiro, né? Aí eu já coloquei elas aqui fora pra poder secar mais rápido, tá? Então, espera aí, gente, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Vamos lá, gente, pegar aqui pra ficar, pra ficar melhor, né? Porque é melhor dessa forma mesmo, né? Aí eu pego e coloco lá em cima da cama e depois eu vou dobrar todinho, tá bom? Aí, aquela roupa eu já peguei, agora eu vou pegar aqui as minhas roupas brancas. Aí tem até o meu jaleco, tá aqui. Gente, eu, assim, falar de sonhos, né? Eu tive, assim, sempre eu tive vontade, lógico, eu era empregada doméstica, né? Eu tive sempre vontade de ter um trabalho, outro trabalho, assim, que não fosse de empregada doméstica. Não desmerecendo, que todo trabalho é digno, né? Mas a gente sempre querem subir, né? Crescer. A gente tem sonho, então a gente tem que realizar, correr atrás pra poder alcançar o sonho, né? E eu sempre falava, assim, que eu tinha muita vontade de trabalhar com as pessoas, trabalhar com o próximo, né? E surgiu essa oportunidade de eu hoje estar trabalhando na saúde, sabe? Foi uma benção mesmo, uma benção pra mim. Hoje eu sou formada, né? Eu sou técnica em saúde bucal. E eu trabalho aqui na saúde pública, aqui mesmo no município, né? Trabalho na UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, né? E trabalho com a dentista e maravilhosa, né? Pois é, gente. E graças a Deus, assim, tem profissões que a gente escolhe. E tem profissões que ela que escolhe a gente. Então, eu posso dizer que hoje eu sou técnica em saúde bucal, porque esta profissão me escolheu, entendeu? Foi algo, assim, que aconteceu. Deu ir trabalhar e deu logo... Essa dentista que eu trabalho lá com ela, ela pegou e falou pra mim, ó, você vai fazer um curso técnico que é bom. Porque eu já tinha só o básico, né? O auxiliar de saúde bucal. Então, eu peguei, já fiz o curso técnico e hoje estou, né? Trabalhando nessa área. Pois é. Então, é isso aí, gente. Quando a gente tem sonho, a gente tem que correr atrás, viu? E quando você for contar o teu sonho pra alguém e você ver que alguém fez... Ah, tá. Ah, legal. Não importa. Não importa. É porque essa pessoa queria estar no teu lugar e ter a coragem que você teve de correr atrás, tá certo? Então, é isso aí, gente. Vamos dobrar a roupa, né? Vamos apanhar logo as roupas, né? Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, certo? Então, até daqui a pouco. Prontinho, gente. Aqui, ó, já tá tudo organizado aqui, tá? Minhas roupas de trabalho que eu coloco assim no cabide. Aí, aqui tem umas roupas que é do meu esposo que fica aí. As que eu lavei, né? E também a de serviço aqui que eu boto. A roupa dele trabalhar, eu coloco na porta ali. Ou, na gaveta. Ai, ai. Pois é, então. Tá certo, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Acabei bagunçando aqui o cabelo. Tá? Espero que vocês tenham gostado, viu? Ah, antes de terminar, fica aí com... É... Eu mostrando o almocinho pra vocês, tá? Foi o que eu fiz, tá? E mais uma vez, gente, ó. Não deixe ninguém colocar na sua cabeça que você não é capaz, viu? Você é capaz, sim. Não deixe de sonhar e não deixe correr atrás pra realizar teu sonho, tá certo? Então, um cheiro no coração de vocês. E fica aí com o almocinho. E aqui, gente, vou mostrar aqui o almoço, né, pra vocês. Aqui tem um arroz em branco, né? Só feito com alho e óleo mesmo, né? Aí aqui eu fiz um macarrão também, no alho e óleo. Coloquei um corantezinho pra dar uma cor, né? Aí aqui um pedacinho de frango frito, né? Coloquei pouquinho, porque geralmente o frango é bom só na hora, né, gente? Fritar. O feijão, que não pode faltar, né? Aí aqui eu fiz a maionese. E aqui tem uma saladinha de tomate com alface, né? No caso, só rasguei o alface e coloquei o somaticinho ao redor, tá certo? Pois é, gente. Aqui, esse foi o almoço de hoje, né? E eu agradeço muito a Deus, gente, por ter este aqui hoje na minha mesa, né? Porque tem muitos dias que a gente passa, assim, baixo, né? Que às vezes não tem nem isso tudo, né? E eu louvo ao Senhor, porque Ele tem suprido as nossas necessidades, não tem deixado faltar as coisas em nosso lar. Então, agora, vamos almoçar, né, gente? A frasezinha aqui pra vocês, viu? Acredite, você é capaz, viu? Acredita em você, viu? Acredita em seu sonho e corre atrás. Olha só, gente, eu convido vocês a conhecer a Lada Corrinha Santos, viu? Ela é uma pessoa maravilhosa. Então, vai no cantinho dela, se inscreve, deixe seu like e seu carinho nos comentários, tá? Até o próximo vídeo. Um cheiro!